Vamos lá para a nossa questão 2. Uma bicicleta tem rodas de raio igual a 0,4 metros, que seria 40 centímetros, ok? E giram com velocidade angular igual a 20 radianos por segundo, correto? A velocidade linear do ciclista em metros por segundo, ok? E a distância percorrida em metros no intervalo de tempo de 10 segundos, ele está querendo que você determine a velocidade. Com o valor dessa velocidade, você vai conseguir determinar o quanto que o ciclista percorre depois de 10 segundos. Então ele está pedindo tanto a velocidade quanto a distância que o ciclista percorre depois de 10 segundos. Vamos lá, vamos fazer essa questão. As informações são as seguintes. O raio da roda da bicicleta... Vamos desenhar a roda aqui, ó. O raio da roda da bicicleta vale 0,4 metros, ok? Certo? E você vai ter um ômega de 20 radianos por segundo. Existe uma relação entre V e ômega. Tanto V quanto ômega são representações de velocidade. O V é uma velocidade de translação. É como se você estivesse andando em linha reta. É isso que representa o V. O ômega é uma velocidade de rotação, ok? É como se você estivesse andando em uma trajetória curva, por exemplo. Só que tem uma relação entre eles. Por quê? A rotação da roda tem uma velocidade. Uma velocidade de rotação. Mas, à medida que a roda gira, a bicicleta vai para frente. Isso quer dizer que quanto maior a rotação da roda, por exemplo, se ela gira muito, a sua velocidade é muito. Se a rotação da roda é pequena, sua velocidade, ou seja, você ir para frente, também é pequena. Existe uma relação entre esses dois caras, ok? E essa relação é dada pela seguinte expressão. Então, o V é igual a ômega vezes R. Se você pegar o valor da rotação e multiplicar pelo raio da roda, ok? Você vai saber o valor da velocidade de translação da sua bicicleta, por exemplo. Então, é uma coisa relativamente simples. A gente vai pegar aqui, ó. V é igual ao ômega. Foi dado. É de 20 radianos por segundo. 20, ok? Radianos por segundo. Vezes o R. O R é 0,4. Ok? Agora é só a gente fazer essa multiplicação. Essa multiplicação é relativamente simples pelo seguinte fato. 0,4 é como se fosse 40%. 40% de 20 é como se eu pegasse a 40% de 10, é 4. De 20 vai ser o dobro, vai ser 8. Então, 20 vezes 0,4, a velocidade vai ser igual a 8. Agora, presta atenção no seguinte. Como é que eu sei que isso aqui está em metros por segundo? Metros por segundo. É da seguinte maneira, ó. O ômega, a unidade do ômega é radiano por segundo. Certo? Isso é o que o ômega tem. A unidade, ó. Aqui tem o ômega. Vezes o R. A unidade do R, ó. Está em 0,4 metros. Então, vezes o R que está em metro. Ok? Isso aqui é uma representação. De eu ter pego o ômega e multiplicado pelo raio. Então, é a unidade do ômega vezes a unidade do raio. Essa multiplicação vai resultar no seguinte. É só multiplicar em cima, né? Vai resultar em radiano metro por segundo. Só que tem um detalhe. O radiano, ele é adimensional. Como assim? Ele não representa nenhuma grandeza. Ele não é exatamente uma unidade de medida de translação. Então, ela está dentro, quando a gente fala de rotação, mas ele não tem uma unidade de medida física. Ele é matemático, não físico. Ele não é uma grandeza física. Então, a gente pode, quando montar a nossa unidade final, esquecer que ele existe. Sempre você vai poder fazer isso, tá? O radiano não tem dimensão física. Então, o que sobra? M, S. Metro por segundo. Então, esse 8 aqui está em metro por segundo. Tá bom? Isso é só um detalhe. A outra pergunta que foi feita é o seguinte. Agora, nós sabemos que a velocidade é 8 metros por segundo. Quanto vale o delta S? O delta S, ele vai ser resultado da ideia de eu ter uma velocidade constante de 8 metros por segundo. E como é que eu posso relacionar delta S e V? Pelaquela relação, ó. Lembra que se minha velocidade for constante, ela pode ser dada por delta S sobre delta T. Certo? Considerando que eu tenho uma velocidade de 8 metros por segundo, vai ser igual a delta S dividido. Aí, ele quer que você determine o delta S com o delta T, com um intervalo de tempo de 10 segundos. De 10 segundos. Jogo o 10 para o outro lado. Eu vou ter aqui, ó. 80 é igual ao meu delta S. O que é meio óbvio, né? Se eu estou a 8 metros por segundo, depois de 10 segundos, eu vou ter andado 80 metros. Então, a nossa resposta aqui é 80 metros. Tá aí, ó. V e delta S. Aí, a gente conferindo aqui o gabarito, vamos ver aqui, seria letra C. E aí, a gente conferindo aqui o gabarito, vamos ver aqui. E aí, a gente conferindo aqui o gabarito, vamos ver aqui.